Tá no ar hein parceirinho, é irmãos, tá no ar mais um vídeo aqui no canal Amo Vasco TV, aquele quadro irmão, aquele quadro novo, fato ou fake, mais uma notícia aí que o pessoal tá perguntando no meu WhatsApp, bigode é verdade ou não, diz aí pra gente como é que é essa história, sobre o Renato Kaiser, jogador formado aí nas categorias de base do Vasco, na época o Vasco se desfez do jogador, eu não entendi irmão, eu não entendi, porque ele é bom jogador, ele é bom jogador Renato Kaiser, inclusive antes de se transferir pro Fortaleza, ele tava fazendo uma boa temporada no Atlético Paranaense, bons jogos, né, jogador de um porte físico bom, né cara, porte físico legal pro futebol de hoje em dia, que é muita força física, né, tava jogando bem, aí o Fortaleza foi lá, quanto é que é? Quanto é que é Atlético Paranaense? Ah, é 6 milhões? Fortaleza casou 6 milhões de reais no Renato Kaiser, maior, né, maior transferência, né, maior compra da história do futebol cearense, né, aí o cara chegou lá, não vem tendo chances com o treinador Voivoda, né, do Fortaleza, e aí ele começou a ficar insatisfeito, moral baixa, né, e aí o treinamento começou não se empenhar tanto nos treinamentos, fez 6 jogos agora aí na Série A, não quis, tá evitando, né, fazer o sétimo, ainda pensa em se transferir pra um time de Série A, e aí vem a pergunta, né irmão, vem na verdade um monte de especulação, vai pro Vasco, como é que é, tá voltando, surgiu essa questão na imprensa, bigode, isso é fato ou é fake? É fato, é fato, essa questão do Renato Kaiser não é fake news, tá, ele foi sim oferecido ao Vasco, mas não só ao Vasco, foi oferecido ao Grêmio, tá, que também disputa a Série B, e foi oferecido pra voltar ao Atlético Paranaense, ele não tá satisfeito no Fortaleza, e tudo indica que o Renato Kaiser deixa o clube cearense agora na janela, tá, que abre dia 18 de julho, tá, então eu queria trazer essa informação pra vocês, cravar, irmão, é fato, sim, foi oferecido ao Vasco, vamos ver se o Vasco vai pegar, se interessa, o Vasco ontem à noite eu trouxe pra vocês a informação, o Vasco tá sim atrás de mais atacantes, né, principalmente atacante que joga pelo lado, não é o caso do Renato Kaiser, ele é mais nove, é mais centravantão, ó, opinião do bigode, ele é melhor que o Raniel, e ele é melhor do que o Getúlio, caberia demais, né, caberia demais, mas o Vasco já paga o salário do Raniel, e já paga o salário do Getúlio, teria que ver se tem, ó, dinheiro em caixa, se interessa a 777 trazer o jogador, né, pras próximas temporadas, vamos aguardar aí, mas é verdade sim, tá, Renato Kaiser foi oferecido ao Vasco. Irmão, queria ler a sua opinião, Renato Kaiser, cabe nesse ataque do Vasco? E aí você já sabe, comenta, né, comentou, você curtiu, curtiu, você se inscreve no canal, é, é, pra concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV, lembrando hoje, depois do jogo do Vasco, Vasco Londrina, o jogo termina 6 horas da noite, 18 horas, terminou o jogo, estarei ao vivo aqui, e aí vou fazer mais um sorteio de uma camisa oficial do Vascão, modelo suporter da capa, meu parceiro, eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.